E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a verdade do detox. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Com as comelanças do final do ano, ficamos extasiados por conta de farinha, açúcar e álcool, principalmente. E muitas pessoas recorrem às famosas dietas detox, que nada mais é do que a desintoxicação do corpo. Normalmente, a dieta detox é diurética e vai proporcionar ao corpo a eliminação de tudo que ele não consegue tirar. Entretanto, a ideia de só passar a borracha nessa farra toda de calorias e você conseguir mudar o seu corpo em apenas 7 dias, é só mais um na cartela de vários produtos que querem te vender. Porque não é assim. O nosso corpo já faz essa função. A função é do corpo e não do alimento. O alimento auxilia o corpo. Então, eles te vendem uma ideia do milagre, da pílula. Então, podemos dizer que o detox, ele é uma forma comercial de vender a pílula mágica. Como, por exemplo, emagreça 10 quilos em 7 dias. Não, e realmente, você vai fazer o detox porque você vai estar só tomando suco, você vai achar que você está desintoxicando. Mas, na verdade, você só está consumindo menos calorias. Então, você pode estar perdendo tanto massa magra quanto gordura. E para você ser saudável, não necessariamente tem que fazer a sequência dos sucos. Você tem que adaptar isso na sua vida e colocar como um hábito. Porque a construção da saúde é um degrauzinho. É dia após dia. Não é uma coisa que você vai dar um salto que vai subir de elevador. Entendeu? Porque, realmente, existem os sucos que vão auxiliar o seu corpo em determinada função. Por conta dos nutrientes que as frutas têm, por conta dos legumes. E é isso. Não tem milagre. É só uma construção. Bom, mas não tem os alimentos funcionais? Sim, tem os alimentos funcionais. E eles cumprem com a sua função, vamos dizer assim. Eles não vão fazer o milagre no corpo. Por exemplo, o tomate, ele tem a função contra o câncer de próstata, por exemplo. Mas, eu consumi hoje, um quilo de tomate. Ou, ao longo de três meses, eu for consumindo um quilo em um mês, outro em outro, em outro em outro. Qual que vai ser melhor? Tipo, essa distribuição ou consumo tudo de uma vez? Com certeza vai ser essa distribuição. Porque é um jogo de longo prazo. Ele vai te auxiliar também. Ele não vai causar um milagre. Se você comer, você tem menos riscos. Não que você não corre riscos. Então, se você também quiser um vídeo sobre alimentos funcionais, deixa aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero ter esclarecido um pouco sobre esse assunto, que é um pouco polêmico. Tem muita mística sobre isso. Mas, é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e um comentário, sugestão, críticas. E é isso. É o seu site. E fora isso, vem comigo. E aí